Fala aí pessoal bem vindo ao canal fala professor tudo bem é hoje é dia hoje é dia 26 do 6 e é o último dia do da AVS olhando no meu calendário aqui que vocês podem baixar a qualquer momento em PDF vocês podem é ver é o fim né no caso aqui hoje dia 26 de fim do período de avaliação suplementar a AVS 100% EAD né amanhã dia 27 data fim para conclusão das práticas virtuais laboratório fim do lançamento das horas AAC aí dia 29 divulgação das notas da AVS e início da revisão da AVS fim da revisão da AVS no dia 30 no caso e no dia 30 do 6 nós temos o final do semestre letivo então pessoal o último dia para vocês estarem realizando a AVS então é o fim do período de avaliação suplementar não sei se tem como realizar ainda hoje no momento e no horário que estou gravando esse vídeo que estou gravando esse vídeo esse vídeo às 21h 21h talvez ainda esteja em tempo né é para vocês fazerem a AVS tá bom se vocês quiserem conferir como que está né se as notas já saíram se vocês já passaram ou não então vocês simplesmente podem vir aqui em acadêmico né e vai descendo aqui né passa tudo passa tudo e você tem aqui notas de provas tá notas de provas aqui são as notas de provas que você fez tá por enquanto só entrou a nota de uma matéria que eu faço que é 6.5 ainda vão aparecer as notas é nessa daqui estou aprovado é bem apertado é realmente esse semestre foi o pior semestre para mim foi um semestre que eu tive pouco tempo para estudar e não deu para me concentrar muito mas mas eu consegui passar sim tá oportunidades assim foram aparecendo a estácio permitiu que que a gente pudesse estar fazendo o terceiro né é simulado todos que fizeram simulado acho que que não conseguiram no simulado por exemplo simulado 1 2 tiraram nota baixa puderam tentar um terceiro simulado assim ocorreu também com a AVS se na primeira vez a sua nota não conseguiu atingir a média somando com o simulado aparecia uma proposta né para você fazer uma terceira AV né aí no caso eu consegui fazer e consegui obter os pontos tá é houve essa oportunidade e eu consegui eu consegui tá bom então parabéns aí para estácio né que nesse sentido facilita bastante e é isso que eu gostaria que eu queria estar passando para vocês tá bom então já estou praticamente aprovado né e aqui vocês podem estar acompanhando acho que até dia 27 vai estar liberada aí as notas né da da AVS aí para vocês para todos e para quem conseguiu aí para todos né é desejo aí boas férias para vocês que possam descansar bastante quem não conseguiu também desejo boas férias né tentaremos de novo não é porque nós não conseguimos que vamos desistir né eu quase que não consegui né tá pensando até em como seria ter que refazer uma disciplina fazer de novo tudo mas eu realmente eu passei apertado aqui nessa narratologia das literaturas em língua inglesa é uma matéria muito teórica né e complicada e as perguntas são bem complicadas também mas consegui passei e é isso aí um abraço para vocês muito bom estar gravando vídeos e até o próximo vídeo com vocês e aí e aí